Música A entrega do requerimento foi feita logo no início da sessão. O documento reúne 24 assinaturas e solicita que uma comissão seja instaurada para investigar o preço dos combustíveis em Goiás. O pedido foi entregue à mesa diretora pelos deputados Santana Gomes e Luiz César Bueno. Nós vamos convidar para fazer parte da CPI conosco o Ministério Público, a Polícia, a Delegacia de Direito Consumidor, o PROCON. Eu tenho certeza que essa CPI será em quatro mãos para não ter interferências políticas. É necessário fazer uma análise aprofundada, uma investigação aprofundada dos reais motivos que levam ao estado de Goiás, que é um estado que está no coração do Brasil. Tem meios de comunicação, rodovias totalmente ordenadas para todos os portos, para todos os centros de produção. Como pode um estado desse ter o combustível mais caro do Brasil? O presidente da Assembleia comentou o assunto. A mesa diretora só vai conferir a parte que é legal e pertinente a ela, conferindo as assinaturas, estando tudo ok em relação ao pedido, ao objeto da CPI. Aí nós já estamos encaminhando ela para as comissões, para que eles possam instaurar a comissão, se eles vão obedecer a proporcionalidade ou não, nós vamos dar esse suporte técnico para que seja instaurado. E na tribuna, o deputado Lincoln TJ comentou sua participação na COP23, a conferência da ONU para mudanças climáticas, que neste ano foi realizada na Alemanha. Precisamos de planejamento governamental, mas precisamos também fazer a nossa parte, discutir o que tem afetado o clima, o que nós podemos fazer para poder melhorar o impacto das mudanças climáticas no nosso estado, na nossa cidade e no nosso país. Então foi muito produtivo, recebi esse convite da presidência da República e do Itamaraty e quantas vezes convidado irei para poder a gente trazer Goiás, trazer para o nosso Brasil as principais decisões que estão acontecendo no mundo afora. E na pauta da sessão, os parlamentares aprovaram em primeira votação o projeto de lei que autoriza a transferência de recursos para três entidades sem fins lucrativos. Entre elas está a APAI da cidade de Anápolis. O deputado Carlos Antônio comemorou a aprovação. O governo do estado, sensibilizado com a atual situação da APAI, faz essa subvenção de R$ 708 mil, que eu imagino que com esse recurso a instituição poderá atender muito melhor, até porque os investimentos serão feitos na própria instituição. Entre as matérias aprovadas também estão o projeto de lei que cria o Fundo Estadual da Educação Infantil, o que institui o Programa de Recuperação de Créditos Procon Regulariza e ainda o projeto que autoriza a venda a investidores privados de até 49% das ações da Ikego, a indústria química do estado.